E esse é meu boi da lua, num canto de gratidão pela divina criação Balança minha vaqueirada, sacode o maracá Quem foi que pendurou estrelas lá no céu? Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? Quem foi que fez a brisa e o brilho do luar? E em tanta beleza fez você pra me amar? Sereia negra tão linda, eu lutaria pra cá do mar E ao seu olhar me piscina, seu sorriso vai sonhar Sereia negra tão linda, eu lutaria pra cá do mar E ao seu olhar me piscina, seu sorriso vai sonhar Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? O desejo de amar, mas não me deu coragem para com você ficar Quem foi que pendurou estrelas lá no céu? Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? Quem foi que pendurou estrelas lá no fundo do mar? Sereia negra tão linda, eu na areia branca do mar Ea, o seu olhar me fascina, seu sorriso faz sonhar Quem foi que fez na vida, o desejo de amar Mas não me deu coragem para com você ficar Balança meu boi da lua Música 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 Música